Já tenta falar e relembrar que no meu sangue corre um pouco de ti Enquanto cresce contra o tempo parece que nunca te conheci Volta atrás, pensa em mim Já bebiste tempo e esta ferida é mais um corte fundo na minha pele O teu refúgio é tão escuro, só te ilude e nunca vai ser meu Volta atrás, pensa em mim Segue o pouco do meu sangue que há em ti Não percas tempo, pensa em mim Um dia sigo em frente, esqueço tudo Tenho um canto só pra ti Penso em mim, penso em mim Já perdi a raiva, é verdade, só me custei da pena de ti E o meu orgulho por ti morreu, é o desgosto que só bate por mim Tanto faz, pensa em mim Tanto faz, pensa em ti Esquece o pouco do meu sangue que há em ti Não percas tempo, pensa em mim Um dia sigo em mim, penso em mim Um dia sigo em frente, esqueço tudo Tenho um canto só pra ti Oh, pensa em mim, pensa em mim É o fim, não quero mais Entre o rei, toda a minha dor Eu só quero, quem me dá amor Eu sei viver, mesmo sem sentir Que os teus olhos vão ver-me subir Chega, vai, leva a minha dor 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 Volta atrás, pensa em mim Dá um canto só pra ti Dei um pouco do meu sangue Chega, vai, leva a minha dor Volta atrás, pensa em mim Dá um canto só pra ti Dei um pouco do meu sangue Chega, vai, leva a minha dor Volta atrás, pensa em mim Dá um canto só pra ti Dei um pouco do meu sangue Chega, vai, leva a minha dor Volta atrás, pensa em mim Chega, vai, leva a minha dor 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 A CIDADE NO BRASIL